Ô, americano, sete motos custom chinesas que eu compraria esse ano ainda, hein, se estivesse por aqui. E você, compraria? É, americano, uma coisa é inegável, né? A China de hoje não é mais a China de 20 anos atrás, que trazia aquelas motocicletas rocambolescas aqui pro Brasil. Lá no início dos anos 2000 nós tivemos uma invasão grande de motos. Muitas delas, ou algumas delas, vamos colocar assim, se destacaram no mercado nacional e ficaram aqui até os dias atuais, né? São as famosas Mad Max chinesas, né? E só quem não entende dessa questão temporal que acha que moto chinesa de 20 anos atrás, no início dos anos 2000, 24 anos atrás, é a mesma de hoje. Não é, a China tá repleta de tecnologia. São muitas marcas, dentre elas, marcas que têm parceria com a Harley Davidson, marcas que têm parcerias, marcas que compram marcas na Europa, como, por exemplo, a SWM, que é, né, foi comprada em 2014 pela Shinerai. Mas o fato é que eu trouxe aqui uma listinha de sete motos chinesas que eu certamente compraria de olhos fechados em 2024 se elas estivessem por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano. Mas antes, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Faz o seguinte, deixa um comentário também, porque é muito importante. americano, se você puder, mas principalmente se você quiser, pra ajudar o canal, participa do sorteio da minha moto, a Mosquinha Varejeira, esta Harley Davidson Street Glide Verde Militar, linda, maravilhosa, ano 2015. É só você entrar no link que tá na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E de quebra, se participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp para apoiadores do canal, beleza? Bora pro vídeo. É, americano, vamos começar a lista com a moto fantástica. Você já ouviu falar da Binda, uma marca chinesa que produziu uma moto ano passado, tá lançada já na Europa, a Chinchilla 450, uma moto que traz esse aspecto custom clássico, tradicional, motorzeira em V, meu filho, refrigerada água, tem 4.58 kgf de torque, motor de 449 cúbicos em V, 50 cavalão de potência a 8.500 rpm, transmissão é por correia dentada, câmbio de seis velocidades, o preço, ele não tá especificado aí pra nós, mas ele certamente ficaria na casa ali, uns 40 mil reais, vamos colocar assim, talvez um pouco salgadinho pra gente, se fosse na conversão direta, né? Mas tem que pensar que não é assim que as coisas funcionam, né? É melhor fazer regra de três do que conversão direta. É uma moto fantástica. A nossa segunda motoca é uma moto que a gente tá namorando aqui no Brasil há muito tempo, né, cara? Poderia estar por aqui. Já ouviu falar da Binda BD300, é essa moto linda, maravilhosa, inclusive tem um amigo meu que tá morando lá na China, cara, vai fazer um vídeo dessa moto que a gente vai publicar aqui no canal. Binda BD300, uma moto com motor em V também, com cara de moto custom, motor de 298 cúbicos, refrigerado a líquido, tem quase 2 quilogramas de torque, tá? São 1.96 quilogramas força de torque, tem uma cavalaria aí chegando a 30 cavalão de potência, imaginou uma moto de 300 cilindrados com mais potência do que as 350 que nós temos aqui no mercado hoje? Ia abalar demais, né, com cara de moto custom. Entregues aí o piloto a 8.500 RPM, câmbio de 5 velocidades, e essa moto tá variando aí na casa dos 3.700 a 4.000 dólares, vamos colocar assim, 4x5, 20, 20 mil reais uma motinha dessa, eu acho que ia fazer muito sucesso aqui no Brasil, né, e com cara de moto custom. Americano, te ouvir falar na Kiway, uma marca que já esteve aqui no Brasil lá no passado, trabalhou com scooters, é uma marca chinesa também que pertence ao grupo daqui, Yangjiang, que é o mesmo grupo que tem parceria com a Harley Davidson, que produz lá na China a Harley Davidson chinesa, né, vamos dizer assim, de baixa cilindrada. Então, essa moto é a Kiway Q-Lite 250, moto de 250 cilindradas, com motor em V, 1.94 kgf de torque, chegando aí a checavalaria um pouco baixa, 18.9 cv de potência, entregas aí a 8.500 rpm, esse é câmbio de 5 velocidades, fica na casa aí dos 20 mil também, na conversão direta, mas uma motinha que traz uma roupagem, pelo menos diferente, de moto custo, né, certamente faria sucesso aqui no Brasil também. Kiway que tem outros modelos de motos custo também, que poderiam ser colocados aqui no país, caso a marca estivesse presente. Beleza, americano? A nossa próxima moto também é da benda, tá? A LFC 700, essa moto que é basicamente uma muscle bike, foge um pouquinho dos padrões de moto custom, mas tem uma peculiaridade, uma moto que tem um motor V4, são quatro cilindros em V, tá? Uma moto que chega aí a 100 cv de potência, são 96, na realidade, .55 cv de potência, entregues aí a 12.000 rpm, e uma moto também com câmbio de seis velocidades, e uma moto que está fazendo bastante sucesso na China, na Europa, e certamente faria sucesso aqui, numa moto extremamente robusta, e só o ronco dessa moto já impressiona, já publiquei alguns vídeos aqui no canal mostrando o ronco dessa motocicleta, e realmente impressiona bastante. E as nossas três últimas motos, vou falar de motos que poderiam estar aqui realmente, porque as marcas operam aqui no Brasil, são elas a Hauju TR300, também uma moto custom, né, que traz aí 29 cv de potência, uma moto com 3.35 kgf de torque, que poderia incrementar o mix da Hauju, aqui no Brasil, que já trabalha com as famas geradas, Shopper Road 150, e Master Ride, que é a TR150, né, essa seria a TR300, câmbio de seis velocidades, moto custom com cara de moto. Nós temos também a famigerada Zontes, né, que é uma marca que está sob a chancela do grupo JTA, a Hauju também, a Zontes tem uma moto chamada de 350S, que poderia estar aqui no Brasil, inclusive estão aventando a possibilidade que a Zontes irá expandir o seu mix de motocicletas aqui no Brasil, trazendo essa S350, na realidade, né, que é uma moto que tem muito mais cara de custom do que a atual V310. Será que a Zontes traz essa moto ainda esse ano? Vamos aguardar. Estamos todos na expectativa. E por último, né, uma marca que trabalha com triciclos, quadriciclos, ATVs, que é a chinesa CFMoto, que está aqui no Brasil, tem unidade Fabril lá na Zona Franca de Manaus, tem site, já está há alguns anos aqui no mercado, e tem uma moto chamada de CLC450, que nós já trouxemos aqui no canal várias vezes, uma moto com dois cilindros paralelos, uma moto aí que chega a 4.28 kgf de torque, 40 cavalos de potência entregues aí a 8.000 rpm, e uma moto que poderia ser trazida pela marca aqui pelo Brasil, até porque ela está trazendo motos agora, né, eu até publiquei um vídeo na semana passada falando exatamente isso, entrou no ramo das motos elétricas, mas não ainda nas motos a combustão. Será que a CFMoto traria essa CLC aqui para o Brasil? Eu espero que sim, pelo menos algum dia. E você, Americano, qual que é a sua moto? Comenta aí para nós, é muito importante dessa listinha aí, qual é a sua. Beleza, Americano? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva aí no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, e dá aquela moral aí para a gente. Beleza? Um abraço para você, excelente final de semana, hoje é sexta-feira, meu filho, graças a Deus, se beber não pilota, se pilotar não beba. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tchau. Tchau.